Fala rapaziada, fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Futebol Mania, meu nome é Richard, família, lembrando vocês que todos os dias às 10h30 da manhã e às 8h da tarde a gente tem vídeo no canal, fique ligado para não perder nenhum conteúdo. Família, no vídeo de hoje vou estar falando sobre os 5 possíveis clubes aí que o pau Pogba pode ir no final da temporada, fique até o final do vídeo que tá bem legal, então bora lá pro vídeo. Então né família, bora lá começar com o vídeo, o francês aí né, pau Pogba possui um contrato com o Manchester United até junho de 2022, no entanto o meio campista pau Pogba ainda tem um futuro muito incerto no clube, no atual momento parece difícil saber se o campeão mundial pretende estender a sua caminhada com os Red Devils ou voar para um novo horizonte. Em todo caso, segundo a SPN, 5 grandes clubes europeus que estariam esperando Pogba resolver sua situação com o Manchester United para depois tentar contratá-lo. Então relembrando pra vocês família, que em junho de 2022 acaba aí né, o contrato do pau Pogba com o Manchester United. O primeiro time né, que está aí tentando esse grande jogador é a Juventus, que representaria a opção mais lógica de se fazer após sua saída do Manchester United. Foi no time italiano que entre os anos de 2012 e 2016 que o francês aí né, fez sua grande carreira né, começou a trilhar sua grande história. Há alguns meses atrás, a velha senhora vinha buscando diversas informações sobre as situações aí do jogador né, mas parece que o clube italiano está à espera do melhor momento para iniciar as negociações. Família, seria bem top aí né, ter o pau Pogba de volta no clube, porque como foi de ter os anos de 2012 e 2016, ele fez sua grande história pelo clube e seria muito top. O segundo clube aí, seria o Real Madrid. Não é segredo que o Real Madrid busque a contratação de pau Pogba há muitos anos. Durante as últimas janelas de transferência, o agora ex-treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, tentou por diversas vezes contratar o seu compatriota para o clube merengue. Mas em todos esses momentos, o Manchester United conseguiu permanecer com o atleta. Tá vendo né família, Real Madrid aí né, com o Zinedine Zidane, tentou contratar várias vezes o pau Pogba, mas acabou não conseguindo. E é um segundo time que pode tentar, ao final do contrato, que acaba em 22 de junho aí como foi dito, tentar pegar né, o grande jogador pau Pogba. O terceiro time, o próprio Manchester United. É certo que o Manchester United fez história pelo lado do Manchester United né. Não, você é burro cara, que loucura. Como você é burro. Presente no clube desde 2016, logo depois da saída do Juventus. O meio campista conseguiu conquistar um título da Europa League, em um momento muito tribulento no clube de Manchester. Mas agora o Red Devils está gradualmente recuperando sua antiga força, e a ideia de colocar o Manchester United de volta ao topo do futebol mundial interessa e muito o francês. É o momento de Pogba analisar se vale a pena manter o suplenejamento no time inglês. É família, se ele continuar aí no Manchester United, se o Manchester United ter a grana também pra manter ele no clube, porque apesar do Manchester United um grande clube, não tá vindo de uma boa fase, então acredito que será bem difícil. Mas também será muito bom ele continuar o Manchester United, porque além de ter um elenco aí muito bom que o Manchester United tá construindo ainda, será muito bom pra ele continuar nesse grande clube. O quarto clube interessado no Paul Pogba é o Paris Saint-Germain. Ver Pogba jogar na Ligue 1 todo fim de semana seria uma verdadeira ligueira para qualquer amante do futebol. O atleta teria toda uma estrutura em sua volta, tanto desportivamente quanto a um ótimo nível de marketing no PSG. Com certeza, né família? Com um grande nível de marketing, com um grande nível de jogadores que tem no PSG, seria uma ótima alternativa aí o PSG contratar esse grande jogador que é o Paul Pogba. E caramba, cara, se o Pogba fosse pro PSG também, seria que elenco monstruoso que seria, né, ter ele lá na França. E o último e quinto clube aí, Barcelona, também está tentando, né, contratar aí o Paul Pogba quando acabar o contrato. Financeiramente, a contratação do jogador promete ser difícil para o Barcelona, exceto no contexto de uma chegada gratuita de Pogba na próxima temporada, após o fim de seu contrato com o Manchester United. E família, seria bem difícil mesmo, né, do Barcelona conseguir aí contratar o Pogba na situação financeira que o Barcelona vem aí. A gente tem vários vídeos no canal falando sobre isso, né, da situação horrível aí do Barcelona, que envolveu muita diretoria, muita sacanagem de várias partes aí. Mas, tirando essa parte toda, se o Barcelona tiver uma conversa aí com o clube Manchester United, ao final do contrato dele, que, lembrando, que é em junho de 2022, possa haver, né, a possibilidade do Pogba, talvez, ir pro clube sim. Acredito sim que o Barcelona tem estrutura pra isso, como já foi dito, não tá tendo um bom tempo financeiramente, mas, quem sabe, né, o Barcelona pintar aí no Barcelona, ó, tô doidão, família. Quem sabe o Pogba pintar no Barcelona aí, né, e seria uma grande contratação, porque o Barcelona, além de não estar muito bem financeiramente, não ter um elenco a favor dele, muito bom, e, caraca, o Pogba no Barcelona seria muito diferente. Então, família, esses foram os cinco clubes que estão interessados no Pogba. Deixem nos comentários o que vocês acham desses clubes, deixem nos comentários também que clube vocês teriam vontade que o Pogba fosse, né, no final dessa temporada, e é isso, família. Quem tiver gostado do vídeo, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau!